Cumprimentar aqui o vice-presidente Francisco Vitorino de Moraes, assumindo o assento da presidência, também nossa primeira secretária Maria Aparecida, Cida Nunes, demais companheiros, amigos vereadores, cumprimentar aqui a todo o público presente, cumprimentar aqui ao meu amigo Dimas, ex-vereador, do qual estendo os cumprimentos aqui a todos os ex-vereadores aqui presentes esta noite, e dizer a vocês aqui de um requerimento que eu fiz, hoje na realidade, isso é um requerimento partímico da própria mesa diretora desta casa, quanto ao requerimento que nós fizemos sobre os pirueiros, os transportes escolares do nosso município, que é uma preocupação muito grande nossa aqui, o vereador Abel colocou muito bem na semana passada aqui, que é uma preocupação, hoje nós estamos aqui reiterando isso através do documento, oficializando ao senhor prefeito, para que ele então realmente faça essa análise de custos, se for possível dar esse aumento a todos os pirueiros, vocês podem ter certeza que cada um desta casa, cada vereador aqui, é favorável a isso, porque, como foi dito também, quanto tempo já se passaram, quantos aumentos de combustível tiveram, e o contrato dos pirueiros ainda dessa época, então é válido, eu acho que o prefeito se empenhou muito bem, estive conversando com ele hoje, partiu dele esse empenho de estar fazendo essa revisão a todos os pirueiros, então é importante, se for cabido, se tiver condições, vocês podem ter certeza, que dependendo desta casa, dependendo de cada vereador aqui, nós vamos estar apoiando para que nós possamos então dar esse aumento ao período, ninguém está prometendo aumento, como o prefeito também não prometeu aumento, nós estamos aqui se debatendo, se for possível, e para ver o orçamento do nosso município, vocês podem ter certeza, que trabalhar também da maneira que as pessoas trabalham, elas portam as nossas crianças, então fica aí esse requerimento, aqui também o diretor dos nossos vereadores, e eu sustento isso aí a todos os vereadores desta casa, porque eu acho que cada vereador aqui tem o interesse, está preocupado também com essa demanda. Também gostaria de colocar aqui sobre a paralisação, a manifestação que vai ocorrer agora no dia 21, muito válido, acho que é importante, seria um ganho excepcional a todo o nosso município, mas gostaria de salientar e dizer que esse vereador, jamais, assim, não só eu, como demais vereadores aqui, nós não cruzamos os braços de maneira alguma, assim como as pessoas dizem que nós somos omissos, nós trabalhamos, nós debatemos, fomos por várias vezes, estivemos lá na Arteres debatendo, ouvimos muitas promessas, está aqui o Guto do Agora é sério, do qual gostamos de cumprimentar, também o Luiz Lute, muito obrigado, Luiz Lute, comunicação da Prefeitura, mas assim, o Guto esteve comigo nessa luta, fizemos várias reportagens lá, não era invenção, não era história, nem não era promessa, nós estivemos lá, porque realmente existiu um compromisso comigo, vereador, com esta casa de leis e com os demais vereadores que estiveram lá em reuniões com o pessoal da Arteres, inclusive o senhor prefeito esteve comigo lá, também, e cobrando várias, não é só o retorno, nós temos várias demandas com a Arteres no nosso município, mas o retorno hoje, que é uma coisa que vem, acredito que hoje colocaram, estão trabalhando lá essa semana, estão acontecendo, mas eu acho que a manifestação é bem-vinda, tem que manter mesmo, é uma necessidade, eu falo hoje como vereador, representando a toda a população e falo também como morador de 72, porque eu também dependo daquilo, eu uso aquele retorno, tá? Então, assim, é uma necessidade muito grande, não só para mim, mas para todas as pessoas que residem e dependem daquilo, a gente fala até de comerciantes, enfim, o nosso município inteiro, ele depende daquele retorno, então vai ser assim para nós, um grande ganho, e vai acontecer, se Deus quiser, com certeza vai acontecer, com esse empenho, com essa luta dessas pessoas, é importantíssimo, essas pessoas hoje que estão vestindo e vão aderir a esse movimento, muito bom, e vai ser de grande valia também, como falaram, né? Começou-se a obra, mas pode-se parar amanhã, então com esse movimento, nós assumimos e faz com que eles também assumam o compromisso com toda a população juridictiva, porque com nós, aqui com vereadores, eles assumiram até agora e ficou na palavra, amanhã, 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 e eu fiz questão, quem acompanha a minha tribuna, e quem acompanha as minhas redes sociais, deve ver que eu venho pontuando a cada movimento, a cada coisa que a artéria falou, ah, vai começar amanhã, ah, vai fazer isso amanhã, vai fazer aquilo, até que chegou um ponto que eu, inclusive, juntamente o grupo estava aí, e compramei, inclusive, um movimento popular, e hoje esse movimento também está acontecendo, não estou falando que foi eu, e sou eu que estou organizando de maneira alguma, e que sou eu, e que esse movimento está acontecendo por causa do Ginho, não, não é isso que eu estou falando, tá, gente? Mas eu compramei também a população que se eles se manifestassem, porque nós, através de documentação, nós somos no limite, então nós ficamos só na palavra, então é importante que agora, então, com esse movimento, eu acho que o Juquitiba vai ganhar mais um ponto para nós, e contem com esse vereador também, com apoio a esse movimento. Também colocar aqui, sobre uma reunião que nós tivemos com o DR, da Estrada Velha de Juquitiba, tiveram um compromisso conosco, iniciaram, inclusive, mediante o compromisso que tiveram conosco, com o vereador Francisco, né, então também, iniciaram essa obra ontem, fizeram a parte da roçada, eu acho que não foi um serviço bem feito, na realidade, estive lá acompanhando, não gostei, não gostei do serviço, vou estar cobrando novamente, tem um compromisso de vir a patroa fazer, hoje eles vão priorizar um pouco mais a Estrada Velha, nós cobramos intensamente aquela, onde está fazendo aquela enchente lá perto do Elinho, que voltou a encher, tinha diminuído, tinha feitura juntamente com o DR, tinham feito um quadrativo, mas tinha melhorado, aí dizem que a empresa foi lá e mexeu, e complicou, e voltou a encher aquilo. Então nós cobramos isso intensamente deles, para que eles, então, retomem e façam essa melhoria, tanto a SP57, quanto a SPA 070270, que é a Estrada Velha. Então, isso é mais uma briga, nós, nós vereadores aqui, e tentando melhorar a vida do nosso cidadão. Quanto ao que o vereador colocou, é importantíssimo, as conquistas dos vereadores. Mas foi colocado muito bem que a prefeitura também tem que observar quem é o vereador, quem está trabalhando, quem está buscando, e associar todas as conquistas ao vereador. Aquilo que nós temos conquistando, porque o vereador trabalha, o vereador corre atrás, ele tem seus deputados, às vezes uma forcinha ali, uma forcinha aqui, é um empurrãozinho ali, e a gente consegue alguma coisa. Nós temos trazido isso para o nosso município. Então, eu peço, mais uma vez, como foi colocado aqui, muito bem colocado pelo vereador, que desponte também o vereador. Porque é importante, o prefeito tem um empenho, tem um trabalho, é fundamental? É fundamental. A gente sempre fala, nós ficamos lá embaixo, porque nós brigamos, nós conquistamos, os méritos vêm para o prefeito. Importante, só que a população tem que saber, realmente, quem é o vereador, quem é a pessoa que está por trás daquilo, que se empenhou naquilo, que correu atrás e que mostrou isso. Então, é importantíssimo isso para nós, vereadores. Mostrar o trabalho, mostrar que seja transparente com aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu peço, mais uma vez, que se está havendo alguma coisa, porque todo mundo sabe do deputado que vem, do pedido do vereador, hoje ele está bem transparente, essa administração, juntamente com o seu prefeito, juntamente com a administração da prefeitura, tem o diálogo. Então, existe isso de nós, vereadores, e, por favor, isso que colocou aqui o vereador, é importantíssimo do vereador aparecer. Eu estive conversando com o vereador Abel também, sobre a participação da Havan, lá, ele disse para mim que tem um Havan atendendo o Barnabé, acho que não é uma, sem dúvida, são duas, as pessoas que estão atendendo lá. Nós vamos estar verificando também se realmente não está sendo atendido, o que está acontecendo. Mas que tem um atendimento lá no Barnabé, no Distrito do Barnabé, está tendo, então, nós vamos procurar saber o que está acontecendo. Eu peço desculpa a toda a população de Juquitivo, eu estive em inferno, estou retomando hoje o trabalho desta casa, peço aos vozes e diz aqui que acalme seus nervos, né, porque é meia flor na pele, mas vamos, acho que cada um aqui, gente, tem um papel fundamental para a nossa cidade, que é, nossa população hoje, ela necessita de um empenho nosso. Eu acho que nós vemos bem, até o final de dezembro aí, eu acho que Juquitiva ganhou muito, não só com o seu prefeito, mas ganhou muito com cada vereador desta casa. Cada vereador aqui tem um empenho fundamental nessa demonstração de Juquitivo. Falo e provo a quem queira saber, como todo mundo fala, quando o vereador aqui fala o que fez, tem documento e tem registro nesta casa. É só qualquer um de vocês procurarem saber o que está sendo feito. Então, assim, gente, nós temos que retomar a maneira que nós viemos trabalhando. Eu acho que Juquitiva tem muita coisa ainda a ser feita, muita coisa a ser melhorada. Nós temos aí uma breve, uma eleição, e eu acho que a maioria aqui vai para uma reeleição. Não quero transformar aqui, a tribuna desta casa, num palanque político de maneira alguma. Eu acho que não vai ser o momento. Nós temos muitas coisas para debater do município de Juquitiva para o bem da nossa população. Então, fica essa dica desse presidente para que nós unimos novamente no bem comum que é a melhoria da nossa cidade. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tenham o poder.